Tudo bem? Quer conhecer uma barbada? Sobrado bem pertinho do mar, três dormitórios, 60 meses para pagar, parcelas aí a partir de 3 mil reais, pequena entrada, vale a pena conferir, não existe um imóvel nessa condição, perto do mar hoje é venda, olha a sala dele, bem ampla, bem grande. Temos então acesso à cozinha, sobrado vai ser entregue imobiliado, aqui nós temos o dormitor T, aqui o nosso banheiro social, ela tem um belo pátio, esse lindo sobrado, estuda pegar carro no negócio, dá uma olhada nesse pátio aqui, todo fechadinho, escuta o barulho do mar. Aqui gente, tem acesso aqui a um dormitório com sacada, dá uma olhada aí, bela sacada. Acessa a suíte com sacada, dá uma olhada aí, baita suíte, sacada. Aqui o banheiro da suíte, vou te mostrar a vista aqui da suíte, na sacada aliás. Gente, gostou desse imóvel? Chama aí, adiciona aí, dá um toque aqui no status, te passo todas as informações. Um abraço, boa tarde a todos e boa quarentena para todo mundo!